Olá, eu sou a Daniela Diniz, sou jornalista, escritora e diretora de conteúdo do Great Place to Work, consultoria que analisa e reconhece as melhores empresas para trabalhar no Brasil e em mais de 90 países no mundo. Por aqui estamos há 25 anos, produzindo rankings, identificando esses bons ambientes de trabalho. E é disso que eu venho falar aqui para vocês hoje. Como identificar uma boa empresa para trabalhar? Afinal de contas, o que significa ser uma boa empresa para trabalhar? Será que são empresas grandes? São empresas de grande porte, com bastante funcionário, empresas de nome? São as empresas que pagam melhor, que oferecem gordos pacotes de benefícios? São as empresas bonitas, com grande arquitetura, que investem no ambiente físico de trabalho? São empresas que buscam aquelas pessoas só que tenham um currículo de peso, currículo forte, pesado, buscando funcionários e profissionais nas melhores universidades? Isso tudo já fez parte do que era uma boa empresa para trabalhar, principalmente ali no começo, no final da década de 90, começo de 2000, quando a gente começou esse trabalho. Essas características eram importantes, foram importantes, mas elas vieram mudando ao longo do tempo nessas novas relações de trabalho. Não necessariamente uma boa empresa para trabalhar é uma empresa grande. Qualquer empresa, de qualquer tamanho, de qualquer segmento, ela pode ser uma boa empresa para trabalhar, investir numa boa relação com o funcionário. Então, aqui eu derrubo o primeiro mito que muitas pessoas têm, do que significa ser uma boa empresa para trabalhar. Em segundo lugar, essa questão da remuneração. As melhores, elas pagam mais, elas pagam acima da média. Não necessariamente, até porque, nas nossas pesquisas, o que os funcionários buscam mais é desenvolvimento, oportunidade de crescimento, qualidade de vida, alinhamento de valores, e lá, em quarto lugar, vem a questão da remuneração. Então, elas pagam bem, muitas vezes não acima da média, porque estão investindo em outro tipo de relação. E a questão arquitetônica? Falamos muito, num passado não tão distante, dos famosos puffs coloridos, empresas arquitetônicas, mesas de pebolim, ou totó, ping-pong, cerveja e muitos quitutes disponíveis. Isso é muito gostoso. E muitas das melhores empresas oferecem isso. Mas não é isso que faz uma boa empresa ser considerada excelente lugar para trabalhar. Até porque a gente está vivendo, e a pandemia vem mostrando muito isso, e já coloco isso até como tendência, que a gente vem observando nesse grupo e em outras companhias, para os próximos anos. Do conceito chamado, vindo lá do inglês, do Anywhere Office. Que significa, a gente trabalha de qualquer lugar. Vindo aqui, estou trabalhando de casa. Estamos todos de casa. Muitas pessoas trabalhando de casa nesse momento. No maior estilo, né? Um banquinho notebook. Portanto, a gente vem vendo, observando essa mudança ao longo do tempo. Esse grupo vem investindo cada vez mais na flexibilidade. Na flexibilidade de horário, no home office, em poder fazer com que o funcionário tenha a melhor qualidade de vida, de uma forma geral. E aí eu entro em cinco sinais importantes para se observar nessas empresas. O primeiro deles, que esse não muda, desde 97 para cá, é a relação de confiança. O quanto que esses líderes, os chefes, têm de confiança nos seus times. Quanto maior a confiança, maior a autonomia no trabalho. E vem derrubando a questão do comando e controle. Eu preciso olhar meu funcionário para saber se ele está trabalhando, o quanto ele está trabalhando, que horas ele entrou, que horas ele saiu. Esse momento também derrubou muito isso. E essas melhores já eram maduras nessa relação de confiança. Quanto maior a autonomia para se trabalhar, se trabalha com mais leveza, com mais tranquilidade, com mais liberdade. É melhor para todos. Essas empresas investem no desenvolvimento e no crescimento dos seus funcionários. Uma outra característica é o feedback. Elas falam o tempo todo com os seus times. Falam para corrigir rotas, para melhorar, prestem atenção e também sabem reconhecer. Porque o feedback é isso. É orientar, é corrigir rotas, mas é também reconhecer quando você manda bem. Todo mundo quer ser bem reconhecido, seja com aumento de salário, uma promoção, um reconhecimento público, um reconhecimento não financeiro. Essas empresas sabem fazer isso. Um outro sinal muito importante que a gente observa, que também vem sendo catalisado, já coloco como tendência cada vez maior nas boas empresas, é enxergar cada um como uma pessoa. Essas empresas não enxergam mais a Daniela, o João, o José, o Alexandre, o Pedro, a Maria, a Rita, como profissionais apenas. Como o engenheiro, a recepcionista, o motorista, a consultora, elas enxergam como pessoa. Essa questão de divisão entre vida pessoal e profissional não vem fazendo mais sentido já tem um tempo. E, de novo, a pandemia mostrou isso cada vez mais. A gente carrega o trabalho para casa e a casa para o trabalho. E essas empresas sabem identificar quem é quem na sua integridade. Portanto, quais são seus sonhos e quais são suas aspirações. E essa relação, ela vai ficando cada vez mais madura. Então, aqui estão algumas das dicas e de alguns sinais do que significa ser, de fato, um bom ambiente de trabalho. Olha, reconhecer isso é fundamental para quem está buscando um próximo, a próxima oportunidade. No próximo ano, a gente está terminando o ano aqui e vocês com tantos conteúdos aí para se inspirar, olhando para o próximo ano, fica aqui, então, a dica. O Great Place tem rankings que dá para vocês fazerem um garimpo ali, né? E olhar quais são essas empresas que têm esses sinais. Mas, mais importante que isso, faça um autoconhecimento. Porque a melhor empresa para mim pode não ser a melhor empresa para você. Essas empresas têm culturas diferentes. Então, dá uma olhada nesses rankings todos, mas faça esse autoconhecimento. O que é importante para você? Qual é o seu momento de vida? Quais são seus valores e seus princípios? Aquilo que você não abre mão e aquilo que você deseja conhecer. E aí, faz a lição de casa, dá uma olhada no site dessas empresas. A boa notícia é que cada vez mais tem empresas investindo nessas relações. Porque essa relação cada vez maior de confiança, o investimento nas relações de trabalho, o investimento nos funcionários, nos profissionais, faz com que esses ambientes se tornem melhores e essas empresas se tornem mais sustentáveis ao longo do tempo. Foi um prazer falar para vocês. Na Maratona Fest, eu desejo um ótimo evento, muito conteúdo e sucesso para todos vocês. Música Música Música